Lá vou eu Perseguir os seus passos Lá vou eu Insistir em meus fracassos Lá vou eu Machucado e iludido Ser de novo envolvido Pela mesma ilusão Vou ficar Sob a sua janela Vou fazer Serenata Depois Vai ser o mesmo desamparo Sei que vai custar bem caro O fim já sei de cor Num belo álbum Eu guardei Seu retrato a sorrir Mas o tempo descorou Ah, quantas cartas Já nem sei Quantos versos inventei Mas você Não me ouvia Lá vou eu Outra vez me enganar Como quem Principia Tentando Não lembrar Antigos fatos Fecho o álbum Fecho o álbum De retratos E vou Te procurar E vou Te procurar E vou Te procurar Segunda E vou Segunda E vou Te procurar Tentando Segunda Segunda E Segunda Obrigado.